Era uma vez um casal que tinha uma filha chamada Cinderela. Eles eram uma família muito feliz. No entanto, uma vez que sua bondosa mãe morreu de repente, a felicidade chegou ao fim. O pai de Cinderela casou-se com outra mulher. Essa mulher tinha duas filhas mimadas e maldosas. Elas eram tão indelicadas quanto a mãe. Todas vieram morar na casa. Cinderela agora tinha duas irmãs e uma madrasta. Todos amavam Cinderela. Ela era muito bondosa e bonita. Tinha longos cabelos loiros, lindos olhos azuis e pés e mãos muito delicados. Por pura inveja, as irmãs faziam questão de tornar a vida de Cinderela um inferno. Obrigavam Cinderela a fazer as tarefas domésticas como se fosse uma empregada. O único amigo de Cinderela era um gatinho. Quando ela terminava suas tarefas, pegava o bichano no colo, sentava-se junto à lareira e contava a ele sobre sua vida. Ela sempre dizia a ele o quanto sentia falta de sua mãe. Por isso que Cinderela é chamada de a gata borralilha. Infelizmente, pouco tempo depois, o pai dela também morreu. As irmãs e a madrasta deram à Cinderela um quarto no sótão. Você não pode ficar no mesmo andar que nós. É melhor você ficar lá em cima. Por favor, deixa eu me aquecer na lareira junto com o meu gato. Só depois que formos pra cama. As cinzas da lareira devem ser suficientes pra você. Suas roupas estão rasgadas. Não queremos você pela casa. A pobre Cinderela aceitou seu destino. Toda noite, ela sentava-se próximo à lareira e tentava se aquecer com os restos das cinzas. Um dia, um soldado parou em sua casa para convidar todas as damas com idade para se casar a participarem de um baile no palácio. O rei vai deixar o trono para o seu filho. A condição é que ele se case com uma garota adequada. Quantas mulheres existem nessa casa? Com alegria, a mãe apresentou suas duas filhas. Eu tenho duas lindas garotas. E quem é aquela garota que está na cozinha limpando o chão? Ela é nossa empregada. Como poderíamos levá-la ao baile? Não importa. Devo inscrevê-la também. Mesmo que você a inscreva, não importa. Não tem roupas nem sapatos. Vá em frente e pode anotar. Cinderela implorou para sua madrasta. Por favor, me empreste um dos vestidos das minhas irmãs para que eu possa ir também. Não! Você não irá. Você vai limpar o chão até que nós voltemos. Acha que o príncipe vai escolher você ao invés das minhas filhas, a gata borralheira? As três zombaram de Cinderela e a humilharam. Finalmente, o dia do baile chegou. Todas foram bem vestidas para o baile e deixaram Cinderela para trás. Cinderela chorava desesperadamente. Naquele momento, uma fada relicante apareceu diante de Cinderela. Não se preocupe. Você vai a este baile. Quem é você? Sou a fada madrinha que ajuda as garotas de bom coração. Sua mãe me mandou aqui para te ajudar. Ela está cuidando de você lá de cima. Rápido, vamos lá. Encontre uma abóbora grande e seis ratos. Cinderela fez o que a fada pediu imediatamente. Ela trouxe a abóbora e os ratos em seu quarto, que já eram seus amigos, vieram correndo para ajudar. Com a varinha na mão, a fada transformou a abóbora numa carruagem maravilhosa. Quatro camundongos em cavalos brancos e os outros dois num lacai e num cocheiro. Finalmente, chegou a vez de Cinderela. A fada tocou sua cabeça com a varinha e a transformou em uma princesa deslumbrante. Lembre-se, não fique depois da meia-noite. O feitiço vai se quebrar às doze em ponto. Você deve deixar o baile antes da meia-noite. Boa sorte! Cinderela entrou na carruagem e foi direto para o palácio. Assim que entrou no salão de baile, todos pararam o que estavam fazendo. Eles estavam curiosos para saber quem ela era. Ela deve ser uma princesa de outro país. Quem mais chegaria em uma carruagem tão magnífica e usaria joias requintadas? Perguntavam entre si. O príncipe, quando viu Cinderela, aproximou-se na mesma hora. Com licença, milady. Aceita dançar comigo? Com prazer, Alteza Real. Foi amor à primeira vista. O príncipe dançou com a Cinderela a noite toda. O rei e a rainha também gostaram muito de Cinderela. Essa garota seria adequada para nós e o nosso trono. Ela é nobre e bela. E nós temos a nossa noiva. Todas as garotas do baile, incluindo a madrasta e suas filhas, estavam morrendo de inveja. De onde vem? Onde você mora? Qual é o seu nome? O tempo passou muito rápido. Quando Cinderela viu que era quase meia-noite, deixou o príncipe e, sem avisar, saiu correndo do palácio. Enquanto descia as escadas do palácio, ela deixou cair um de seus sapatinhos de cristal. Mas como ela estava com pressa, deixou para trás, entrou na carruagem e foi embora. Exatamente à meia-noite, tudo se transformou no que era antes. O príncipe, que correu atrás da Cinderela, ficou inconformado. Ele não tinha conseguido alcançá-la, mas encontrou seu sapatinho de cristal na escada. Quando Cinderela chegou em casa, ficou surpresa com o que viu. A casa estava brilhando. Tinha até mesmo uma sopa prontinha no fogão. A fada madrinha tinha resolvido isso também. Quando Cinderela foi para o quarto, ficou muito triste. Mas e agora? Nunca mais verei o príncipe. Não se preocupe, tudo ficará bem. Enquanto isso, o príncipe pensava apenas na linda garota que havia fugido do baile. Eu preciso encontrá-la. Eu não aceitarei nenhuma outra como rainha. Colocaremos esse sapato no pé de cada moça da cidade que esteve no baile. Se o sapato servir em uma delas, essa será a minha rainha. No dia seguinte, os soldados pediram a todas as meninas que tinham participado do baile que experimentassem o sapatinho de cristal. Todas experimentavam com entusiasmo, mas não entrava no pé de nenhuma. Finalmente, chegaram na casa de Cinderela. Todas estavam muito animadas. As irmãs passaram horas massageando seus pés com creme, para que fosse mais fácil calçar o sapato. E trancaram a Cinderela no soco. Mas o sapato não se encaixou no pé de nenhuma das duas. Ai, essa não! Mas quando os soldados estavam prestes a sair, eles ouviram um barulho no andar de cima. Cinderela conseguiu chamar a atenção derrubando o armário. O que foi isso? Quem está no andar de cima? É o gato da casa. Não tem mais ninguém. Não menta, nenhum gato faz esse barulho. Vamos subir e dar uma olhada. Eles encontraram Cinderela trancada. E pediram para ela experimentar o sapatinho de cristal. Serviu perfeitamente. Cinderela mostrou a eles que tinha outro par. Os soldados sabiam que haviam encontrado a princesa e correram para o palácio para dar a boa notícia. O príncipe chegou à casa de Cinderela e a reconheceu imediatamente. Aceitaria se casar comigo e ser minha princesa? Tendo recebido um sim como resposta, ele a levou para o palácio. Cinderela contou a ele tudo o que havia passado. Eles se casaram e o casamento durou 40 dias e 40 noites. A primeira coisa que Cinderela fez foi trazer seu gatinho para morar com ela no palácio. Eles viveram felizes para sempre. Pois a fada madrinha cuidava deles em todos os momentos. Era uma vez... Um comerciante muito rico. Ele era tão rico que nem mesmo ele sabia quanto dinheiro tinha. Esse comerciante tinha três filhas. Duas eram egoístas, preguiçosas e mal educadas. Mas uma era incrivelmente educada, generosa e amorosa. Com seus cabelos castanhos e grandes olhos verdes, ela era linda e de bom coração. E por isso seu pai a chamava de Bela. Bela nunca gostou de incomodar o seu pai. Suas irmãs, por outro lado, só pensavam em dinheiro, vestidos e joias. Por isso seu pai amava mais a Bela do que as outras. Certa noite, Bela sonhou com um lindo príncipe alto e de cabelos escuros. Em seu sonho, ela estava usando um vestido maravilhoso. Enquanto dançava com o príncipe. No final da dança, o príncipe lhe deu uma rosa. Quando Bela acordou, estava sorrindo e dançando por causa do sonho que havia tido. Suas irmãs ficaram chocadas e cheias de ciúmes. O tempo foi passando. Até que um dia, o pai da Bela recebeu uma notícia terrível. Uma forte tempestade atingiu seus navios cheios de mercadorias. Todos afundaram e ele perdeu toda a sua riqueza. Não muito tempo depois, eles receberam boas notícias. Um de seus navios não havia afundado. E ao saber disso, o comerciante com alegria se dirigiu ao porto. Nós estamos salvos agora. Somos ricos de novo. Depois que eu vender toda a mercadoria, o que gostariam que eu lhes trouxesse? Eu gostaria de vestidos e sapatos caros. E belas joias preciosas. Querido pai, desejo que você volte bem. Eu não quero nada. Mas se puder me trazer uma rosa, eu vou ficar muito feliz. O comerciante se despediu de suas filhas e foi para o porto. Mas quando ele chegou, não podia acreditar no que via. O navio estava destruído e todas as mercadorias tinham sido perdidas. Então, nada havia mudado. Eles ainda estavam pobres. Infelizmente, a caminho de casa, sem perceber, ele entrou na floresta. Por algum tempo, ele tentou encontrar a estrada. Mas a essa altura, ele e seu cavalo estavam muito cansados. De repente, ele avistou uma luz ao longe. Estava anoitecendo, então ele correu em direção à luz. Um magnífico palácio apareceu diante dele. Era um palácio com luzes ao redor e um jardim enorme. O palácio tinha um ar misterioso. Quando o comerciante chegou aos portões, eles se abriram por conta própria. Após passar por um caminho com muitas árvores, ele chegou à porta do palácio, que também se abriu por conta própria. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele entrou. Ele passou pelo enorme salão e pelos quartos, perguntando se alguém estava em casa. De repente, ele se viu diante de uma mesa, cheia de diferentes tipos de comida, sobremesas e frutas. Como ele estava com muita fome, se sentou e comeu até ficar cheio. Vagando por todos os aposentos, ele procurava um lugar para dormir. Ele encontrou um belo quarto no andar de cima. Bem, não há o que fazer agora. Quando os donos do palácio chegarem, eu iria agradecer por tudo. Ele se deitou na cama e adormeceu. No dia seguinte, quando ele desceu, Encontrou uma linda mesa de café da manhã que havia sido preparada para ele. Acho que recuperei a minha sorte. Tem até um suco bem fresquinho. Mas eu tenho que ir agora. Mesmo que eu não tenha te conhecido, muito obrigado. Adeus. Ele foi até o jardim e assim que se aproximou dos portões, viu uma linda roseira. Eu vou levar essa rosa como lembrança à Parabela. Ela vai gostar muito dessa rosa. Quando pegou a rosa, na mesma hora, ele ouviu um barulho vindo de trás. Quando ele se virou, havia um monstro. Era um monstro assustador, com mãos pretas cabeludas, boca e olhos enormes. E dentes afiados. Eu fiz de tudo para tornar sua estadia confortável. Como ousa pegar essa rosa sem permissão? Me desculpe, senhor. Não foi por mal. Eu tenho três filhas e prometi levar uma rosa para uma delas. Peguei para minha filha. Me perdoe, senhor. Então você tem três filhas? Sim, meu senhor. Bom, senhor. Posso te perdoar, mas com uma condição. Uma de suas filhas deve vir ficar comigo de bom grado. Se nenhuma delas vier, irei puni-lo severamente. Aqui. Estou lhe dando meu cavalo mais veloz. Espero vocês dois dentro de uma semana. Se uma delas não vier, pagará o preço por sua insolência. O comerciante, desesperado e temendo por sua vida, subiu no cavalo e foi direto para casa. Ele explicou às suas filhas tudo o que havia acontecido. Qual de vocês três virá comigo? Eu não posso viver com um monstro. A Bella é responsável. Ela que vá. Sim. A culpa do senhor ter encontrado esse monstro é dela. Ela deveria ir. Tudo bem, tudo bem. Não se preocupa. Eu decidi. Eu vou com ele. E eu vou te salvar. Minha linda filha. Está indo por minha causa. Sinto muito. Não fica triste, papai. Tudo vai ficar bem. Quando chegaram ao palácio, tudo estava como antes. O fogo queimava na lareira. A mesa estava repleta de comida e todas as luzes estavam acesas. Como os dois estavam famintos após a longa viagem, sentaram-se à mesa para jantar. Pouco tempo depois, o monstro desceu as escadas. Boa noite. E seja bem-vinda. Eu sou a fera. Você ficará aqui comigo? Sim, senhor. E eu queria muito aquela rosa. E não é culpa do meu pai. Ele só queria me trazer um presente. Seu pai partirá amanhã. E você ficará aqui sendo minha amiga. No dia seguinte, o pai de Bella foi embora. Vou sentir muito a sua falta. Me perdoe, filha. Eu vou... sentir sua falta. Por favor, não se preocupa. Acenando, ela se despediu de seu pai dos portões do jardim. Os dias foram passando. E ela estava cada vez mais triste. Ela chorava todos os dias. Numa noite, enquanto ela se perguntava o que eu vou fazer com a fera, como vou me acostumar com isso, ele apareceu diante dela. Boa noite. Como você está? Confortável? Precisa de alguma coisa? Seu desejo é uma ordem para mim. Vir aqui por sua própria vontade me faz muito feliz. Ah, se ao menos pudesse gostar de mim, é porque eu sou feio. A Bella sempre falava a verdade. Eu não gosto de você, mas estou me acostumando. Você verá. Um dia ainda vai gostar de mim. Você não verá a figura do meu rosto, mas sim a vontade do meu coração. Isso é o que importa. E eles acabaram se tornando mesmo bons amigos. Eles tocavam piano juntos e cantavam músicas. Eles caminhavam pelo jardim e alimentavam os pássaros. Bella percebeu que a fera não era tão feia quanto ela pensava. Na verdade, ela começou a gostar dele. Numa noite, ela sonhou com seu pai e que ele estava muito doente. Na manhã seguinte. Bom dia. Essa noite, eu sonhei com meu pai. Ele estava muito doente. Por favor, deixa eu ir visitar meu pai por uma semana. Eu estou com muita saudade. Você deixaria? Está bem, então. Uma semana apenas. Se passar uma semana e você não voltar, eu morrerei aqui. Não se esqueça disso. Eu prometo. Eu vou voltar logo. Então, vamos colocar este medalhão mágico em seu pescoço. Se fizer um desejo segurando com força, ele se tornará realidade. E assim ela partiu. Eu quero ver o meu pai. Ela apareceu no quarto do pai dela. Ele ficou tão feliz em vê-la que começou a se sentir melhor quase que de imediato. Eu senti tanto sua falta, Bella. Eu também senti a sua, pai. Suas irmãs não entenderam o que aconteceu e como ela apareceu de repente. Elas tinham inveja de Bella. Bella contou tudo ao seu pai. Contou que agora ela estava feliz e que ele não deveria ficar triste. Ela ficou uma semana na casa de seu pai sem perceber que o tempo passou rápido. Um dia, ela sonhou com a fera deitada no chão. Ao pensar que a fera havia morrido, ela ficou muito assustada. Ela percebeu que estava atrasada um dia. E se sentiu culpada porque não cumpriu sua promessa. Ele me disse, me disse que se eu ficasse mais de uma semana, ele morreria. Que egoísmo da minha parte. Se algo acontecer com ele por minha culpa, eu nunca serei capaz de me perdoar. Ela se despediu de seu pai e de suas irmãs. Pegou o medalhão, segurou com força e com um beijo fez o seu pedido. Ela apareceu no palácio da fera. A fera estava no chão com os olhos fechados. Sem esperanças, Bella não tinha ideia do que fazer. Eu não deveria ter te deixado sozinho. Por favor, me perdoa. Bella, pensando que havia perdido a fera, chorou em desespero. E de repente, a fera abriu os olhos. Finalmente eu percebi o quanto eu te amo. Seria capaz de amar alguém tão feio quanto a mim? É claro. Eu nunca vou me separar de você de novo. Aceitaria casar comigo? Sim, eu aceito. De repente, com uma luz ofuscante, o rosto da fera começou a se transformar. Um belo príncipe apareceu. Ele era alto e com cabelos escuros. Ah! Você é o príncipe que eu dancei no meu sonho. Sim. Uma feiticeira me transformou em uma fera. A única forma do feitiço ser quebrado seria se alguém aceitasse minha mão em casamento apesar de minha feiura. Muito obrigado por me salvar, Bella. Pouco tempo depois, o príncipe e a Bella se casaram. Trouxeram o pai de Bella e suas irmãs para o palácio e viveram felizes para sempre. Essa foi uma vitória da beleza interior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.